A Comic Con 2022 trouxe muitas novidades para o mundo nerd. O que será bom e o que será ruim? Nós vamos fazer uma série de vídeos e hoje nós trouxemos o Wakanda Forever. Roda a vieta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis. E muito mais da cultura pop pra você. Porque... Estamos aqui vestidos de Pantera Negra. É, não vai ter o Pantera Negra, tá? É. Não vai ter, porque a Shuri não é o Pantera Negra. Que pena. Ela não é o Tchala, ok? Então, assim, me desculpem vocês que gostam do Pantera Negra. Eu não gosto de Pantera Negra. Mas um filme de Pantera Negra sem Pantera Negra, aí é que eu não vou gostar. Aí é que é pior. E o Elvis não é que não gosta do Pantera Negra, viu, galera? Não gosta do filme. Ele não gosta do filme, porque do Pantera Negra, do personagem, a gente adora. É legal, hein? É tanto que nós temos aí a camiseta do Pantera Negra, né, pô? Ele foi muito massa ali em Guerra Civil, velho. Muito bom. Bom, o trailer começa aí com a Nakia, né? Próximo de uma pirâmide. E ali no fundo, você vê uma pirâmide. Parece fazer parte já da cidade de Namor, Elvis. Pois é, cara. Aqui eles entram em uma parte de Wakanda. Deve ser algum local de reuniões aqui, Tony. Sim, sim. Nós vemos agora a rainha de Wakanda e, ao seu lado, as Dora Milages, né? E a música de fundo, ouvimos Woman No Cry. Pois é, cara. Bob Marley? Oh, woman no cry. Ah, então, estamos vendo aqui, né, que isso aqui é o funeral, né, do T'Challa, né? Dá pra ver que é em Wakanda aqui. Mas, cara, os caras mataram o Pantera Negra. Sim. Queridos heróis. Porcaria, velho. É. Meu Deus, cara, mataram o personagem. Já pensou se eu fosse um fanzaço de Pantera Negra e saber que o personagem nunca mais iria aparecer? Não tem. O T'Challa não tem, não. O T'Challa acabou. O T'Challa acabou. Substituir um monte de gente, eles podem, mas o T'Challa não pode, né, cara? Não é? Homem-Aranha. Quantos Homem-Aranha tem, cara? Pois é. Quantos Batmans tem? Quantos Supermans tem? Aí o T'Challa não pode porque o Bosma morreu? Tudo bem, infelizmente foi uma tragédia, o cara morreu e tal, beleza. Mas, poxa, ele não é o super-herói. Ele é um ator e o super-herói é eterno, pô. O T'Challa vive desde os anos 60, pô. É, coitado dos fãs de Pantera Negra, né, cara? Aqui, Elvis, vemos a Tchuri e a logo da Marvel, né? E aqui ainda é o funeral. Nós vemos também o capacete do Pantera Negra aqui na mão dela, né, cara? O pessoal levando aí o capacete do Pantera Negra. Então vemos mais dormilagens aí e uma cena que mostra algum evento onde talvez seja a representação de povos nativos de Wakanda. E vemos aqui quatro tótens. Quatro tótens, sim, cara. Então corta para a praia onde a rainha tá refletindo, esperando alguém, cara. Ela parece que tá esperando alguém. Olhando, assim, pro mar, no horizonte, parece alguém que ela tá esperando. Temos aqui a Tchuri chorando mais uma vez, né? Com certeza tem a ver ali com a morte do irmão, né? Sim. Então nós vemos que o trailer mostra o parto do Globeleza. Globeleza não, melhor, o namor, né, cara? O namor que deve ser aí contado a sua origem. Não em um filme dele, e sim aqui no filme do Pantera. Pois é, cara, eles vão continuar com essa coisa de um filme se entrelaçar no outro, um personagem aparecer no outro e tal. Mas, queridos heróis, se tava ruim nas fotos aqui, vendo o cara se movendo, tá pior, velho. Tá muito ridículo esse cara aí. Tá ridículo demais. O ator tá muito esquisito aí. Meio, ah, velho, não gostei nada. Não gostei do ator. Mudaram tudo, né? Não gostei de nada aí, não gostei. Mudaram tudo. Vamos ver ele falando, né? Vamos ver ele falando se melhora alguma coisa. Vamos ver, sim. Bom, galera, e pra você que já tá adorando tudo isso, cara, e que gostou demais do trailer, ah, o Namor tá sensacional, me desculpem. Nós não gostamos, não, porque nós conhecemos o Namor de outra forma. É, e não tem problema, não. Você pode gostar dessa porcaria aí. Fica de boa aí. Fica de boa. Aqui, Elvis, dá pra ver as asas nos pés do bebê, né? Sabemos aqui, realmente, que é o Namor. O problema agora é a Marvel conseguir convencer os fãs do Namor, e de todos que conhecem esse personagem, que ele agora tem outra origem, nada a ver. Não, nada a ver. Isso aí não é o Namor, não. Eles podiam ter colocado outro nome, cara. Outro nome. Então, nós vemos aqui o Namor, né? Meio desfocado por algo muito brilhante atrás dele, e vemos aquele cocar na cabeça, né? Nossa, Cassio. Não sei comentários. Já falamos muito desse carnavalesco man aí. Vamos continuar. E daí, Elvis, nós temos uma cena de duas baleias com uma galera pegando carona nelas. Tipo o pessoal pegando carona ali nos caminhões com skates ou bicicletas, né? Pois é. Então, a gente tem aí um porta-aviões. Poxa, gigante, né, cara? Sim. Bem iluminado. E depois uma imagem de cima de um navio, que pode ser o porta-aviões ali. Não sabemos. Pode ser ou não. É o que está aparecendo aqui. E aqui nós vemos uma organização que possui essas roupas de mergulho, Elvis. Que pode ser, né? Pode ser que seja uma organização. Ainda não sabemos. Aqui nós vemos a atriz Michaela Cole, que vai ser uma cientista importante. E que deve ter uma ligação com o povo do Namor. E que deve ser capturada por essa organização aqui de humanos que nós estamos vendo aqui. Aqui vemos a cena dos cientistas sendo capturados. Então, a sala do trono alagada e com muito fogo ao redor. Não sabemos se isso é um ritual ou algum ponto ou alguma coisa diferente aqui. Sim. Aqui aparece ela, Elvis. Nós vemos a Hiry Williams, a Coração de Ferro, cumprimentando a Shuri, né? As duas devem ser amigas ali de longa data, talvez. Ou ela está em Wakanda, ou a Shuri vai lá aonde ela está, né? Mas a gente já deu pra ver que as duas são amigas. É, Coração de Ferro vai ser a nova Homem de Ferro. Sim, sim. Mataram o cara pra isso. Todo mundo vai ser mulher. Todo mundo aí vai ser... Todo mundo. O Zingador é tudo mulher agora. Tudo, 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 tudo. É o M.X.U. M.X.U. Aí, poxa vida. Mas vamos lá. Aqui tem uma casa grande pegando fogo. É, a gente não sabe do que se trata exatamente isso aqui. Mas pode ter ligação com o Namor e a sua origem. Olha aí, Tony. Pode ser alguma coisa interligada ali. Acho que pode sim, porque aqui, ó, tem um moleque que é claramente o Namor. Tá aqui, ele de cueca, né? Gordinho. O moleque já usava cueca. Já, não. Já tinha o uniforme já dele aí, garantido. Nasceu, nasceu com a cueca. E aqui tem ele aqui, ó. E o seu povo olhando a casa pega fogo. E talvez com seus pais lá dentro da casa. Não sabemos se os pais deles estão vivos ou não. Aqui a gente vê o Namor já adulto. Nossa, cara, tá muito ruim. Parece coisa de amador, velho. Essa caracterização aí, velho. É. Cara, a gente já falou muito sobre isso aí. Cara, um dos primeiros mutantes, cara. E a gente vai ver essa porcaria. Podem apostar que vão usar essa coisa dos mutantes aí com o Namor. Que o Namor é um mutante, não sei o quê. Pra fazer os fãs dos X-Men aí, ai, gritarem, não sei o quê. Fãs, assim, que aceitam tudo, né? Porque a gente aqui, cara, tá odiando. Tá odiando o Namor. Tá odiando esse negócio dos X-Men aí. Já não vi, já odeio. Não, não é isso, cara. A gente sabe que o negócio aí tá muito zoado, né? É, aqui ele tá saindo, Évo, da água e chegando na cidade que é Telocan, né? A cidade do Namor. Nós vemos aqui o povo vindo recepcioná-lo. Vamos, então, para o norte de Wakanda. Lá onde fica o imbago, né? O imbaco. O parente do falecido T'Challa. Nós vemos aí umas naves sobrevoando o local. E me parece que aqui já é um ponto de conflito, Évo, do filme. Talvez uma guerra que esteja começando entre Wakanda e Telocan. Beleza, cara. Então, vemos o imbago aqui, né? E a voz da Ramonda, né? A rainha falando, gritando, dizendo. Sou a rainha de Wakanda, a nação mais poderosa do mundo. E minha família inteira se foi. Acham que não foi o suficiente? Ela está, tipo, aqui numa conversão da ONU, não é, Tony? Alguma coisa assim, né? Então, aqui ela faz um discurso e parece o rosto do filho, né? Aparece o T'Challa, né? Aparece o rosto do T'Challa e uma homenagem ao Bosma, né? E mostra ela em dois pontos, Évos, né? Fazendo esse discurso aqui em uma reunião com mais gente. Não sabemos onde é, mas pode ser na própria Wakanda, né? E aqui na sala do trono termina o discurso dela. Aqui nós temos a namora, que está também muito diferente dos quadrinhos, né? Tudo que está relacionado ao namor, cara, está totalmente diferente. E o Atuma, eles fazem parte aqui da guarda real do namoro. Exato. Depois nós temos aqui o Martin Freeman, né? O nosso Bilbo Bolseiro. Sim. E aqui a Coração de Ferro, Évos. Fazendo o Coração de Ferro. Isso foi claramente uma referência ao filme 1 de Homem de Ferro. Referência mal feita. Referência que, na minha visão de fã, isso aí faz é agredir. Ai, você é um machista. Meu amigo, meu amigo, vai catar coquinho, cara. Não vem com esse argumento paia, não, pra cima da gente. Quer colocar personagens femininas? Cria um personagem do zero aí. Não vem me colocar um homem de ferro, um coração de ferro, pra pegar o manto de um personagem. Cara, esse negócio de manto aí, cara, eu já estou de saco cheio com isso, velho. E como nós falamos, né, Elvis, aquelas naves chegando e o Namor sendo atacado por elas. E o embarco, né, cara, atacando o Namor. Pois é, cara, vai ter a luta do Namor contra o Pantera Negra sem o Pantera Negra. É, mas é melhor. Então aqui dá pra ver melhor o Príncipe dos Mares aqui, né, do MCU. Com as suas asinhas nos pés, sua cueca verde. E nesse momento ele tá sem o coca, né? É, aí já... Ah, cara, que pena. Já não tá usando o coca, ele poderia usar o coca o filme todo. E mais lutas nessa cena aqui. Aqui nós temos também a Michelle Cole. E aqui nós temos uma galera nova em Wakanda, Elvis, que nós não sabemos aí quem é. Talvez seja uma ramificação aqui da nação, né? E vemos o Namor de Costa apreciando uma gravura, talvez, de seus ancestrais. Logo depois, alguém do povo do Namor atingindo, talvez, aquele navio ali. E o trono sendo alagado, Elvis. Olha aqui, ó. Todo mundo desesperado. É, deve ser o povo do Namor chegando. Aqui nós vemos aí o Ramon. Nosso querido Namor aí, agora com bastante raiva, cara. O Namor será vilão pelo que vemos aqui, Elvis. Ele busca algum tipo de vingança, será? É, cara, seria até interessante se fosse o Namor de verdade e não esse ator de filme pornô mexicano. Mas vamos lá. Então a gente viu uma explosão aqui. Deve estar rolando uma perseguição, alguma coisa aqui. A Shuri cai chorando, né? O que ela faz mais nesse trailer é chorar, né? E mais porrada aqui das Dora Milagens com humanos deve ser em Wakanda, isso aqui. Logo depois, vemos o Namor descendo do trono. E o trono é um tubarão gigante, galera. Olha só aí, ó. É, uma boca de um tubarão, né? E aqui depois nós vemos as Dora Milagens pulando em cima de alguns telocanos, né? É, aqui deve ser um navio também. E aqui parece ser a Shuri vestida de Pantera Negra Elvis. Olha só, será que é a Shuri ou outra pessoa, Elvis? Seria o Killmogger? Não, acho que não. Parece mais a Shuri, né, Elvis? É a Shuri, é a Shuri. Certeza é a Shuri. Mas, cara, vocês perceberam que esse trailer não tem comédia? Não tem, né, cara? Não tem comédia. É, o filme ficou bem sério. O trailer não tem comédia. Pelo menos o trailer não tem. É um detalhe bem interessante. Eu queria que você comentasse aí, meu querido heroína. Minha querida heroína, quem é esse cara aqui, hein? É o cara ou é a Shuri, né? É a Shuri. Quem será o novo Pantera Negra? Tipo, não é a atriz, né? É um dublê aí, né? Mas não é... É, mas o personagem tá sendo interpretado pela Shuri. O que, cara, é uma merda. Vou dizer pra vocês. Era só mudar o ator. Pronto. Pantera Negra tá vivo, cara. Traz outro ator. Deus tenha bóssima em seus braços, ok? Mas o Pantera Negra tá vivo. Tchala tá vivo. Ele não morreu. Mas os caras mataram ele. E aí, meu querido herói, minha querida heroína. O que você achou? Gostou do namoro? Gostou do plot que vai ser abordado aí? Nós contamos tudo direitinho, né? Pra você. Mais ou menos o que a gente acha que vai acontecer aí. Escreve. Deixa no comentário aí esse final. Esse Pantera Negra do final. É a Shuri ou é o Killmoger? Quem será? Ah, não. Ali é uma mulher. Ali é uma mulher. Também achamos que é a Shuri. É uma mulher. Achamos que é a Shuri. Mas você pode comentar aí. E não se esquece de se inscrever, comentar, compartilha bastante esse vídeo aí. Com isso, você ajuda a gente demais. E se quiser ajudar de outra forma, tem uma chave Pix aqui. E aqui embaixo também tem o botão Valeu. E tem também o link de afiliados da Amazon aqui embaixo, que você é adquirindo aqui várias dicas que a gente dá de livros e HQs. Você também ajuda o canal. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. E está no ar, heróis e mais. Mais, mais, mais.